Vou mostrar aqui pra vocês agora, de primeira mão. A camisa, tá? Não, não. Não pode ser. O só que eu fofo, do Fortaleza, me quebrou. Não pode ser. O que é 2008? O que quebrou eu boto pra fofo. Da Unimed, pá. Essa camisa é brava. Calma, calma, calma. O número, vocês já sabem, né? O Malvado. Malvado. Ainda acham que isso aqui é personagem. Deixa em off. E aqui, eu não ouvi. Não, não. Não pode ser. Mas você já recebeu algum direct dela? Você já recebeu algum retorno, curtida? Deite. Vamos fora do personagem aqui. Já me colocaram numa chamada com a Melmaia. Sabe o que que é um cara? Travar. Travar. Sacão, né, mano? Eu acabei de escrever aí, todo travadão. Sim. Fica, tipo assim, travadasco. Que não roubou. Quando eu fui pro Rio, eu fui no jogo do Maraca, né? Fui Corinthians e Flamengo. O Corinthians não se fudeu nas quartas da Liberta. Aí eu tava lá no camarote do Maraca. Tava lá com os caras. Aí o Jeff Baller, né? Tava com o celular na mão. E ele já tinha visto uns vídeos meus, né? Da Melmaia. Pô, eu tenho mais de dez vídeos com mais de um milhão. Um papinho com a Melmaia, tá ligado? E é realmente, é um romance que nunca vai se acabar. Nunca vai acabar. Platônico, né, mano? Aí, não, a gente tem uma fé, cara. A gente tem uma parada. Aí o Jeff Baller foi e falou, Igui, vem cá. Na hora que ele veio, vem cá. O inimigo é ardiloso. Eu fui, né? Todo brincando, pá, não sei o quê. Na hora que ele virou com o celular assim, ó. Quem tava arrumando o cabelo? A própria, a própria. Melmaia. Aí eu fui e fiz assim. Oi? Aí ela abriu o sorrisão. Porque ela sabia quem eu era. Ela sabia. Sim. Ela sabia. Ela já tinha visto o vídeo meu. Ela viu o meu sorriso, aí ela falou assim, Ah, não é o carinha do TikTok? Não. Ela falou, o carinha do TikTok? Cara, meu coração fez... Nossa, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, caramba, mano, realmente... As bobeiradas... Chegava nela, tá entendendo? Chegava nela. Sim. Aí o Jeff Bala foi e brincou. Vai, Iguizinho, rola com ela. Na hora que ele falou assim, rola com ela, eu virei um cabaço. Eu travei, virei um cabaço. Falei, e aí, Mel? O que você vai fazer essa noite aqui no Rio de Janeiro? Não. Aí ela tava no camarim, tá ligado? Alguma parada da Globo. Não sei nem se pode falar essa porra. Se foda também.